Fala galera, beleza? Aqui é o AliGames, aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, galera. Vou começar o vídeo aqui. Vamos começar aqui o vídeo de Gangstar 4, mas antes de você pesquisa aí, eu pensei Gangstar Vegas. Esse jogo ele é muito bom, ele é tipo parecido com GTA, então merece seu like, deixe seu like, se inscreve no canal. Mas eu tô repetindo muitas palavras, tô muito bugado aqui. Se inscreve no canal, se tem um amigo que te seguir no Instagram, vai mandar link pro nosso canal, ver os vídeos, se inscrever no canal, muito bom, sim. Se eu se inscrever, é bom pra ele também, porque agora galera, eu vou fazer uma série com esse jogo aqui, com esse jogo aqui, ó. Pera aí, com esse jogo aqui, ó. Uma série. Então, bora. Galera, vou dar uma pausada no vídeo aqui, quando eu estiver na manhã do jogo, eu. Galera, eu tô de volta aqui, nós estamos com a nossa motita aqui, pra nos dirigirem. Diferente. Uh, vou parar em um lugar esquisito. Um, eu vou dar uma pausada no vídeo aqui. Um, eu vou dar uma pausada no vídeo aqui. Quem conhece GTA, deixe aí nos comentários Se conhece GTA, são Andrés Se eu tivesse um preço de galera Eu faz uma série só de Só de GTA Eu acho GTA muito bom E também que ele é cheio de missões Ai galera, finalmente Deixa eu mudar aquela água chata Olha aí, deixa eu me deixar passar Aqui Puta, uma missão que aparece Aqui nessa missão Galera, tem que ver os minutos de vídeo aqui Que eu posso fazer vídeo muito longo Que ainda não tem acesso a sair o YouTube Fica muito difícil Puxa vida Vamos lá, tínhamos a quarta estrela Que em inglês Estrela em inglês Que a gente... Sai 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 O que é isso? Tem anúncio para sobreviver, galera que não tive eternidade de ver anúncio, eu já volto, que eu também, também tem que dar um corte aqui E galera, voltei aqui, fiz um anúncio Mano, aquele... que eu gosto demais Então, uma coisa... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mano... Mano, que lugar é esse? Galera, você tá vendo que tá difícil de encontrar aqui? O que é isso? 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 É isso? O que é isso? Mas você vai ter que trabalhar para ganhar essa proteção. Um dos meus alunos, chamado Eman, pode usar ele. Vamos encontrar ele. Eman, pode usar ele.